A gente fez um monte de letra, mas eu não posso cantar todos que eles não vão ouvir, vai estar no CD, tá ligado? Se liga nessa daqui, isso é quando a gente está lá dentro, então se formou um monte de amigo e não é todos do Fortaleza, tá ligado? Então se liga, enquanto estamos na cadeia, pensam que estamos bem, mas sabemos ver que exatamente quem é bem Quem é e quem vacilou, ajudou, gravou, voltou, agora vai estar na pista, se é calor vai ser calor E com os negros, o meu Brasil, é um país que vive em guerra, mas quem tu não sabe, é longa, mas me aperfeita Fez sofrer na minha ira, vai chorar na minha volta, quando é que eu se tramo, o mundo é uma roda Eu tava em baixo, não me criticou, hoje não se mandou te apoiar, mas se eles tiver calor Não sai a campelar, não vai me empregar, tá ligado no Japão, te vou falar que eu sou, mas eu não posso cantar com a minha mão Eu não posso cantar, muito menos injustiço, aí quem tem o que tem que ir, que tá com o Cisão do Sul, que tá suando? E para todos vocês, vamos.